Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, o rei exaltado, o rei exaltado, o rei exaltado, o rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Ele exaltado, o Rei exaltado Nos céus eu louvarei Ele exaltado, o Rei exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, glorificam Seu santo nome